Hello maltinha! Bem-vindos a mais um vídeo e a mais um tutorial. Desta vez é uma coisa um bocadinho diferente, eu já não fazia desde... Eu acho que desde o início do canal que eu não fazia um vídeo deste género e... estou desfocada. Wait a minute, please. Desde o início do canal que eu não fazia um vídeo deste género, que é Inspira-te. Então, eu inspirei-me na maquilhagem da Graziella Massafera, da Grazie Massafera, da novela Lei do Amor. É uma novela brasileira que está a dar agora na SIC e ela tem só a maquilhagem e o cabelão. Claro que o cabelão vamos ignorar, não é? Porque o meu cabelo é, não sei, um quinto do cabelo dela. Ela está com o cabelão, assim. Todo um cabelo à Victoria's Secret. Uma coisa... Meu Deus, um show. Vocês têm que ver. Se não viram, vão ver porque é o melhor cabelo de sempre. De todas as novelas. Eu amo o cabelo que ela tem nesta novela. É maravilhoso. E a maquilhagem é qualquer coisa também de muito, 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 muito giro. E eu tentei recriar para vocês. Claro que ela tem mega maquilhadora a trabalhar com ela, mas é possível fazer alguma coisa parecida, não é? Dentro do género. Não é, provavelmente, igual. Até porque eu não consigo fazer como ele porque ele é mega maquilhador. Mas eu acho que se eu consigo fazer, vocês também conseguem fazer em casa. E pode ser uma maquilhagem muito, muito diferente para se usar, por exemplo, num jantar fora. Mesmo que seja, assim, uma coisa mais básica a nível de roupa. Tipo uns jeans pretos, um camisolão e depois, tipo, mega olho. A boca parece muito simples, mas também tem o seu truque. Por isso, assistam ao resto do tutorial para verem tudo. Já tenho a base feita e já tenho primer de olhos. Portanto, vou começar por aplicar a minha sombra da Sephora. Ela é a cor Sunset at the Beach e é o número 210. É uma cor muito, muito, muito bonita. É um dourado queimadinho, quase um rose gold, mas com um pouco rose. É mais dourado, mas é um dourado quente. É muito bonita e eu gosto de usar só, sem mais nada. Mas, neste caso, vou utilizar também a minha paleta da Too Faced. Vou utilizar o castanho Melted para marcar o côncavo. Mas este côncavo vai ser marcado de uma maneira diferente. Porque estamos a tentar recriar a maquilhagem. Portanto, vou tentar ser o mais precisa possível. Por isso, a ideia é marcar o côncavo quase como uma linha. Nós estamos habituadas a esbater, 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 não é? E a irmos ali à zona das pestanas, mas aqui não. Não é para ir à pálpebra móvel. É para nos mantermos aqui bem neste ossinho. Vocês estão a ver onde eu estou a fazer? Agora, aqui assim, quase uma risca que vem até fora da sobrancelha. Exatamente. Bem marcado. Vai lá dentro, ao limite, a sobrancelha. E depois cá fora passa um bocadinho a sobrancelha. O maquilhador da Graziella descreve como se fosse um segundo delineado. Portanto, vamos ter o delineado junto às pestanas. Temos este e temos um por baixo. Agora vou repetir o mesmo do outro lado. portanto, marcar bem. Deixar espaço entre este delineado em sombra, digamos assim, e as pestanas. Portanto, como vocês conseguem ver, a pálpebra móvel está bem clarinha com aquela sombra da Sephora. E vamos para o delineado com o eyeliner em gel. Eu estou a utilizar o meu da Lancome. Ele se chama-se Grandiose Liner. É muito prático de aplicar. Ele é bem fluido. E eu utilizo a minha Beauty Blender para dar assim algum apoio. Para não pôr as mãos na cara. Porque às vezes as mãos têm um bocadinho de gordura. E pode marcar logo a base porque eu já tenho a base feita. Por isso, opto por utilizar a minha Beauty Blender que já não está assim tão beauty. E o delineado, como vocês veem, é bem puxadinho. É assim um olho de gatinho à séria. É mesmo puxado porque também utilizámos aquela sombra bem puxada. E agora, outra vez com o meu castanho Melted vou reforçar a linha das pestanas de baixo. Vou reforçar porquê? Porque a seguir vamos utilizar preto. Com uma paleta a minha é a de Smoky Eye Look da Sephora também. Mas utilizem um preto sem brilho que vocês tiverem. Em de frente, desculpem. Eu acabei de pôr a minha paleta à frente da cara. Mas reforcei por cima do castanho. Porque agora vamos utilizar o eyeliner para darmos realmente mais expressão a esta maquilhagem. E tentarmos ser o mais fiel possível a este maquilhador fantástico que criou esta make. E nós estamos a tentar reproduzir. Não é verdade? Então, junto outra vez às pestanas. Lá está. Fiz o delineado e agora vou esbater um pouquinho com a sombra. isto ajuda a que fique a que fique mais lisinho digamos assim. Não é lisinho que eu quero dizer. Mas que fique mais definido e ao mesmo tempo limpa um bocadinho os borratados se nós falharmos alguma coisa com o eyeliner. Portanto, o facto de utilizarmos a sombra por cima ajuda bastante. E já está. Bem forte. Agora, eu sugiro pôr em pestanas postiças. É verdade. Eu acho que merece. Eu tenho as minhas extensões de pestanas que faço na Di. Já vos disse mas eu posso deixar o contato aqui em baixo também. E por isso vou só penteá-las. Vocês apliquem a rímel e as pestanas postiças. Agora vamos dar uma corzinha à cara. Não é? Com o meu Hoola da Benefit. É o meu pó bronzeador. Maçãs do rosto. Um bocadinho na testa também porque eu tenho a testa parece um porta-aviões. Gigante. E agora vamos para o blush. Vou utilizar o California da Benefit que eu já usei também na outra maquilhagem e estou completamente rendida porque tem um cheiro maravilhoso e adoro a cor que deixa nas minhas maçãs do rosto. Está mesmo assim um ar super saudável. E se vocês virem as fotos da Grazi na novela ou se virem a novela ainda está a dar na Cic que vêem que ela tem um ar super saudável, malta. E agora a boca parece super fácil mas tem truque. Portanto primeiro delinear com um lápis a questão é ele utiliza um lápis um tom abaixo do batom e a mesmo para se notar faz tipo um degradê portanto da cor mais escura para fora para a cor mais clara para dentro. Eu não tenho um lápis mais escuro que este portanto vou utilizar este meu que é da Kiko e que eu adorava dizer-vos a cor mas é aquele meu velhinho que coitado já não dá. Ele tem aqui escrito Enigma mas eu não sei se isto será a cor. Enfim escolho um assim nude. E para o batom vou utilizar o meu da NYX e que se chama Liply 08 é o Liply 08 ele é matte portanto ele é quase da cor do meu batom sendo que na maquilhagem original ela usa um batom abaixo da cor que é utilizada pelo lápis e a seguir um gloss eu vou utilizar o meu da NYX também que é a cor Pio 07 só no centro não é para misturar é só para porem no centro e depois também no lábio de cima para dar a ilusão que o lábio ainda é maior portanto isto é a imagem com as luzes e tudo mais resulta bastante porque aqui todo mundo degrade começa com a cor mais escura e vai abrindo até ao centro e é esta a make up malta é isto agora sou eu a fazer coisas para a câmera enfim cá tenho um bocadinho de vergonha própria não sei digo eu enfim ela dá assim uns toques com o cabelo com aquele cabelão gigante e fica super sexy fica o máximo pronto eu tenho este cabelinho mais pequenino mas é o que se consegue arranjar enfim se calhar já chega pois se calhar já chega ok pronto já está Sofia obrigada e aqui está e aqui está e aqui está a maquilhagem inspirada na personagem Luciane que é interpretada pela atriz Graziella Massafera e aqui está a maquilhagem inspirada pela personagem da Graziella Massafera da Grazie Massafera na novela Lei do Amor a personagem dela é a Luciane e tem esta maquilhagem não é esta óbvio não nem é esta cara tipo busca a Grazie Massafera que é só meu Deus do céu enfim ignorando o facto de nós não termos a cara da Graziella Massafera e eu não ser propriamente o mega maquilhador que ela tem isto foi o melhor que eu consegui e eu acho que se eu consigo vocês também conseguem já vos disse no início do vídeo portanto espero muito que vocês tenham gostado e queria-vos só dizer o que é que eu utilizei de início utilizei primers utilizei o meu do costume Porefessional da Benefit que é o que eu uso na cara e utilizei este da Too Faced que é o que eu uso nos olhos é um fixador de sombras é esta é uma lagenzinha azul e depois utilizei uma base nova quer dizer nova para mim que é esta da Urban Decay ela chama-se All Nighter e é waterproof e é de longa duração e ela é acabamento matte é a base com mais cobertura que eu alguma vez comprei nunca compro bases com muita cobertura mas achei que isto é preciso para os vídeos é preciso para algumas filmagens e às vezes nós temos que levar o nosso material portanto decidi investir e o estupro custa bastante tem um acabamento mesmo mesmo sequinho que eu estava a precisar para a minha pele oleosa para as sobrancelhas utilizei o meu kit Benefit que é o que eu uso sempre portanto não há nada a enganar como Highbrow portanto iluminador de sobrancelhas eu utilizei este meu lapizinho ele não tem número não, não tem portanto eu acho que é a cor única da Benefit depois para pentear e desenhar as minhas sobrancelhas utilizei a minha canetinha da Benefit também Goofproof Brown Pencil e é a cor número 3 ele vem assim deixa-me lá montar ele vem assim e depois para fixar os pelinhos todos e para dar alguma espessura dado que a minha sobrancelha não é muito forte e esta maquilhagem tem as sobrancelhas bem marcadas então agarrei aqui também no meu Jim Brown da Benefit que é o número 3 também que é como eu já vos tinha mostrado acho que foi noutros vídeos é assim o género de uma máscara de besteiras só que para as sobrancelhas então este é o meu trio para as sobrancelhas foi isto que eu utilizei e acho que são todos os produtos portanto está feito um beijinho muito grande obrigada por terem assistido façam-me um like ou como dizem os bradeleiros dá joinha para mim se você curtiu o vídeo fala aí cara estou te esperando já que essa make é inspirada aí na deusa na deusa da Graziella então se você é do Brasil faz um like para mim um beijinho grande vemos no próximo vídeo um beijinho Obrigado.